A Associação Bifloras promove campanha para a reflorestação das zonas altas da Ilha Brava através da produção de 3 mil plantas endémicas de três espécies diferentes. A iniciativa visa a preservação de espécies endémicas que estão ameaçadas e em risco de extinção. Ao todo serão produzidas cerca de 3 mil plantas endémicas e forrageiras da Ilha Brava, entre elas o marmolano, o dragoeiro e a tamareira. Para cada uma das espécies, a Associação almeja produzir cerca de mil peixes, pois são plantas que encontram-se ameaçadas e correm sérios riscos de entrarem em extinção. De acordo com Dilma Lopes, bióloga da Associação Biflores e responsável do projeto Franquelinha, a produção no viveiro de Campo Baixo em Nossa Senhora do Monte encontra-se bem avançada. Nesse momento, não se está a fazer um trabalho no viveiro de Campo Baixo, em parceria com o Ministério da Agricultura e Ambiente. Não tenho até agora produção e enchimento de mil e dez vasos. Sempre não está a começar, antes da época pluviosa, e quando a época pluviosa começa, não está a começar a fazer reflorestação naquelas áreas degradadas, não meramente em áreas altas, naquelas áreas que têm tcheu e erosão, não está a aproveitar, e também não está a tentar ter um equilíbrio com o pastorei e o livro. A morna brava é um equilíbrio que tem tcheu e criados e gado, com esse uso de excesso animal para mim e de subsistência, por isso não está a tentar compilá-los lados. Reflorestação para combater a erosão e também para não ter um sucesso final, para a morna de cabalipena refloresta uma área, sendo que tem tcheu pastorei e o livro. Então, não está a tentar trabalhar em colaboração com o projeto Dar o Iniciativo, que é um projeto também sobre pastoreia sustentável. Já o diretor da Biflores, Gerard Jayan, disse que a associação está em busca de mais parcerias para reforçar o processo de reflorestação de algumas zonas da ilha. Estamos procurando parcerias também com a Universidade de Lisboa, e as Universidades de Açores, para melhor planejamento das atividades na área de reflorestação. Temos um projeto financiado para uma organização francesa, que se chama SMILO, Small Islands Organization, e estamos implementando um projeto de captação de águas no vero, porque a água é um problema, a falta de água é um problema muito importante a nível nacional, mas sobretudo na Ilha Brava também. Então, aproveitando dos conhecimentos locais sobre a captação de água e o potencial de captação, vamos entrar numa parceria com o Ministério, com a Câmara Municipal, mas também com a Fundação Brava Sustentável, para aprender do que já foi feito e também implementar esse projeto para tentar resolver esse problema que é causado por causa de alterações climáticas. Ainda de acordo com o diretor, a associação está a trabalhar num outro projeto, que é o CPF, ou seja, Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticas, para a implementação de um outro viveiro em travessa, para a reflorestação da ribeira de Fajandágua.